Lila, Feliz Natal! Mamãe tá filmando, fala Feliz Natal! Feliz Natal! O que o Papai Noel trouxe pra você e pra Malu? O que o Papai Noel trouxe pra mim? Um patinete! E é o que você tinha pedido? É! Que legal! E o que você trouxe pra Maluzinha? É! É uma cadeirinha de brinquedo! Que bacana! Feliz Natal! Jesus nasceu! Vamos cantar parabéns pro Jesus? Parabéns pra você! Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Rá! Tim! Bum! Jesus! 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 É! Manda um beijo! Parabéns, né Malu? Parabéns! Eu vou te empolgando! Eu vou te empolgando! Eu vou te empolgando! Obrigado.